leme77, pra alguns um hacker, para outros um enigma, que foi feito para a comunidade de gacha e sério, isso assustou muitas crianças, só que eu tô aqui pra explicar tudo pra vocês é, opa, e aí, beleza? o vídeo de hoje é sobre gacha, que eu vou evitar contextualizar porque há pouco tempo atrás, eu fiz um vídeo contando detalhadamente um pouco sobre a comunidade de gacha e por todos os problemas que a comunidade em si ela passa, como sei lá, conteúdos mais 18 ou por problemas de toxicidade na comunidade, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um suposto hack barra enigma, que tá assustando muitas crianças que não entendem muito leme77, ou se preferirem, o enigma de leme77, eu quero dizer que eu tomei como base os vídeos do Stott e também do Kip do canal Nosso Segredo, e se vocês quiserem ver, o vídeo tá aí na descrição, é só vocês conferirem leme77, é um canal aqui do youtube e no momento que eu tô gravando esse vídeo tá com 17 mil inscritos e que assim que tu entra no canal, você encontra 4 vídeos, só que a gente vai por parte o primeiro vídeo do canal é um vídeo com o título 77.mp4, um vídeo um pouco quanto curioso e perturbador onde ao invés de explicar, eu vou deixar pra vocês verem vocês provavelmente devem ter visto que no vídeo basicamente ele disse que deixaria a comunidade mais divertida, até porque como eu disse no começo a comunidade sofre muito, muito com a própria comunidade, sofre com tretas, polêmicas e muito preconceito e ainda no final, eles ainda falam para as pessoas não terem medo e acessar o link que estaria na descrição e clicando nesse link ele te leva pro mediafire e como a comunidade tem muitas crianças envolvidas as crianças elas começaram a ficar com muito medo e acharem que era algum tipo de hacker ou até mesmo o vírus, até porque a comunidade infelizmente é muito queimada e sendo assim, sempre vão levar tudo o que fazem como algo ruim e prejudicial, e sendo assim, como eu disse, boa parte da comunidade em si achou que aquele canal, aquele link era na verdade um grande hacker ou um vírus muito poderoso, e como a gente sabe que recentemente muitos casos de canais saqueados ou algo nesse sentido aconteceram, é algo que realmente poderia ser uma verdade, realmente poderia ser um hacker ou um vírus ou algo desse tipo, e sim, a gente tem sim que tomar muito cuidado com as coisas que a gente vai baixar, ainda mais depois de um vídeo meio bizarro com um link que não passa confiança e segurança, e tá, a comunidade de gacha ela se juntou e foi investigar tudo isso, e sério, eles fizeram o que ninguém deve fazer, baixaram o arquivo pra ver o que realmente tinha dentro daquele arquivo, e sério, isso ninguém deve fazer, porque se você não sabe o que que tá lá dentro, pode ser algo que realmente seja prejudicial pra você, e ao abrir esse documento, basicamente era um documento de texto, dizendo que era pras pessoas não terem medo, e que no dia 30 de setembro iria ter um outro vídeo no canal, e tá, realmente teve o vídeo no dia 30, com o título todo estranho chamado início do jogo, onde também tem um clima estranho no vídeo, com uma música meio antiga de fundo, e um monte de referências que provavelmente deve ter algum significado, que pelo menos eu não descobri nada, e a comunidade de gacha em si também não decifrou muita coisa, e tá, mais outros dois vídeos foram postados com o tempo, e pelo que eu pesquisei, é que realmente Leme77 é um enigma, e que não tem nenhuma outra intenção pra comunidade em si, quando ela cita a frase, eu vou deixar a comunidade mais divertida, ela se refere a tentar quebrar toda essa visão errada que as pessoas tem com a comunidade, a Leme provavelmente tá tentando e tá conseguindo fazer um enigma que tá movendo uma comunidade, enquanto sei lá, o foco tá sendo esses assuntos tóxicos e mais 18, ela tá tentando fazer algo que mude, e eu espero de verdade que mude. Só que a minha opinião pra Leme em si, se ela tiver assistindo esse vídeo por algum motivo, que é algo que eu acho que vai acontecer, é que isso de enigma, infelizmente, pode ser algo que não dê tão certo pra comunidade em si, até porque a comunidade de gacha, querendo ou não, existe sim muita criança, e fazendo algo com essa climática, com esse peso todo, muitas crianças podem acabar por ficando com medo, e o enigma só não dá certo. O bom é que realmente tem um outro lado da comunidade que já é alguém mais velho, já é alguém que realmente tá querendo entender o enigma em si, só que a gente sabe que como um todo, a comunidade gira muito mais com crianças, e fazer algo que dá medo nas crianças, sei lá, pode de certa forma ser ruim, pelo menos essa é a minha opinião. E eu acho que é isso aí, pra quem tava se perguntando e com muito medo da Leme, basicamente ela só é uma pessoa que tá tentando fazer algo diferente pra comunidade, e eu acho que tá conseguindo, e mostrando que a comunidade de gacha não é tão ruim como a grande maioria das pessoas falam, tem sim o seu lado criativo, e muito bom como eu disse no meu outro vídeo sobre isso, e sério, é muito legal ver que alguém tá tentando fazer a diferença. Só que por favor, mesmo sendo legal, sendo muito bacana essa ideia que a Leme teve, não sai por aí baixando os links que tão na descrição e algo do tipo, porque a gente não pode 100% confiar em tudo, então pelo menos nessa parte de download, não baixa nada, e eu acho que é isso. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostarem ou não, deixa aí embaixo nos comentários que com certeza eu vou ler, e vai ser bom demais responder. Também não se esqueçam de me seguir nas minhas outras redes sociais, como aquele de fotinhas, que eu posto algumas fotos por lá, ou sei lá, o passarinho azul, que eu geralmente posto um monte de besteira por lá, e agora, não se esqueça de me seguir também no sitezinho roxo, eu tô fazendo lives lá, e tá sendo muito maneiro. Eu fui inventar de fazer um desafio com o chat, e isso infelizmente acabou me custando o meu cabelo. Eu vou ter que pintar o meu cabelo de rosa em lá, então se você quer ver isso, é sério, me segue lá no sitezinho roxo, Tio Underline Sam. Mas é isso, valeu, falei, é nóis, foi, até a próxima. Tchau.